Boa galera, beleza? KKG aqui com a outra que se tem meu nome E galera, faz tempo, hein? Faz tempo que não tem vídeo aqui no canal Mas nós vamos voltar a fazer vídeo todos os dias Normalmente E nós vamos começar a nossa Digamos, a nossa volta no Youtube Comprando ela A Brução Brie Ela apareceu na minha loja hoje E nós já vamos comprar ela sem mais enrolação Pá Brução Sombria Adquirida Beleza? Agora nós temos mais uma lendária Que é a nossa queridíssima Brução Sombria Eu tenho o Mega Cavaleiro Que eu mostrei pra vocês em vídeo E agora faltam essas cartas Que cartas? Em breve Faltam uma, duas, três, quatro, cinco cartas Apenas pra nós liberarmos Lembrando que tudo isso foi Sem gastar um real Foi tudo Do jogo mesmo, tá ligado? Tudo que eu poupei Até agora E agora em busca Dos 120 mil de ouro Faltam 197 Porque a gente precisa de 100 Pra upar nossa horda Que a gente tá só pedindo Carta de horda E Alguns espelhos Que a gente tem Que a gente tá aqui no desafio A gente vai jogar hoje No desafio Então partiu Eu já perdi uma Infelizmente Mas tem Eu tenho que começar a jogar Pra ganhar mesmo Por causa que São 100 gemas Eu tava com 101 gemas Ou até mais E eu acabei Gastando essas gemas Infelizmente Bota as cartas Caralho Olha o Wi-Fi bugando O Wi-Fi Não faz isso Comigo Wi-Fi Tá beleza Acho que desbugou E aí E aí Se inscreva no canal. Beleza? Eu sei que eu não falo muito durante as partidas, é que eu tô concentrado. Beleza? 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 Não Genius! Beleza? Se inscreva no canal. 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 um geleio errado o o o o o o o o Beleza galera, ganhamos aqui Foi easy Não, mentira, não foi não A guriazinha jogou bem Mas não é melhor que o pai Galera, eu sempre peço Horda, mas se me pedem eu dou Porque se querendo ou não, vale a pena Me pede Caralho Essa Lili joga beijo Não, valeu Na moral, porque vale a pena Eu dou 8 e recebo 40, sempre Então vale a pena Bom galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo Que a gente comprou aqui, a nossa bruxa sombria Se você gostou, deixe seu gostei Compartilhe o vídeo Se inscreva no canal E é nóis, falou E fui isso E é só mais um vídeo